Ó, Bela, acho que minha mãe tá fazendo aquele pão feito em casa. Nossa, tá um cheiro de pão, né? Será que é aquele pãozinho do forno? Forçado, que delícia. Se for, aquilo lá pra mim, pelo amor de Deus. Adeus. Todo meu regime vai... Ah, esquece, dieta. Tá proibido, só ano que vem. Depois do dia 4 de janeiro. Olha lá, Bela. Bom dia! Nossa, fazendeus! João precisa falar contigo! Olha lá, fazendeus! Meu neto! Bom dia! Meu avô precisa falar contigo, meu neto! Bom dia, mãe! Ele deu risada aqui. É, olha. Bom dia, Lu! João precisa falar contigo, meu irmão! Tu madre, tu madre, tu padre! Olha só esse pão de quijo, gente! Que café! Então é isso que tá cheirando, hein? Eu achei que você tava fazendo, mãe, aquele pãozinho feito em casa. Chique! Nossa, que cheiro bom! A aula vai trazer pra levar pra praia. Então hoje não é o dança se eu dormir? Não, hoje teve balada. Essa noite foi! Ai, que coitou! Essa noite teve...